Faltando direto ao vivo, essa é a casa Calil. E observe em cima aí, Calil, o que é isso em cima da casa? Com oito apartamentos e três andares. São caixas d'água, Eduardo. Aproximadamente aí, cada caixa d'água deve ter de dois a três mil litros. E cada caixa d'água representa mais peso. Dez mil quilos, aproximadamente, cada uma. O que representa muito mais peso para a estrutura desse prédio. Você vê aí a imagem captada, a lente mágica de Robson de Jesus, trazendo cada detalhe das condições deste prédio, que pode desabar a qualquer momento. A estrutura está comprometida, a Codesal já fez todo o trabalho para que tudo fosse retirado, que as pessoas fossem retiradas. Oito famílias, confirmando, oito famílias foram retiradas de dentro desse prédio. A academia de boxe, de jiu-jitsu, de judô, que funcionava no último andar. Todo mundo foi retirado, os alunos que estavam treinando foram retirados, porque ouviu o estalo. Se ouviram estalos durante o dia, e você vê ali, detalhes, um quadro ali com medalhas, e tudo isso aí pode ser perdido e virar destroço. Olha o tatame aí, esse aí é o tatame utilizado pelos lutadores, que fazem ou faziam treinamento nessa academia de judô, de boxe, aqui no final de linha. E lá embaixo funcionava também uma delicadeza, um mercadinho, que também foi isolado, todo mundo foi retirado e agora aguardar. Agora, eu queria que o Robson fechasse ali, parece que tem um carro ali embaixo. Não sei, não, não, não é um carro não, perdão. Agora, esse veículo branco aí, que está à frente, ele tem que ser retirado dali também, porque ele pode ser atingido por escombros. Você vê aí que a cada momento vai chegando gente, vai chegando mais pessoas, aí são familiares, a preocupação é muito grande. E essa senhora aí, de calça preta, preocupada, angustiada, porque a preocupação é muito grande lá embaixo. Você vê aí nossos colegas aí trabalhando, o Guilherme Santos, Ana Portela ali embaixo, conversando com algumas pessoas e buscando a cada minuto informações sobre essa situação desse prédio que está prestes a desabar a qualquer momento. Você observa que existe uma distância muito grande do local onde está o prédio para as pessoas que estão aí próximas a esse carro da Coelba, porque o risco é muito grande. A partir de agora, todas as atenções estão voltadas primeiro para essa situação aí, que é fazer a transferência da energia para um outro ponto, porque aquele transformador não pode ser retirado e por esse motivo está sendo feita a transferência de ramais, de linhas, da energia elétrica. Aí é o pessoal da Linha Viva trabalhando para fazer a transferência da energia elétrica para que não haja nenhum problema de intervenção, de falta de energia elétrica no restante do bairro, já que o transformador principal do final de linha do bairro de São Marcos se encontra exatamente em frente ao prédio que está prestes a cair. Você vê aí o pessoal trabalhando, os técnicos, os eletricistas trabalhando para justamente fazer essa modificação e é corrida contra o tempo. É uma corrida contra o tempo a partir de agora, porque não se sabe se esse prédio quando vai desabar. Porque já se houve novamente estalos. A informação que nós estamos recebendo é de que a cada intervalo de 10 a 15 minutos se houve estalos na estrutura do prédio. E isso pode acontecer a qualquer momento. E nós estamos aqui justamente aguardando aí a definição e essa corrida contra o tempo dos funcionários da Linha Viva e também dos funcionários da Codesal, Zé.